Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BV Banco Liberou Geral, hein? Agora a galera está recebendo este cartão, a conta digital da BV sem pagar tarifa para ter a conta da BV Financeira. O BV Banco Digital com cartão Mastercard sem anuidade é sobre este assunto que iremos enfrentar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha estes cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, a BV Financeira agora, Banco Digital, lança o seu cartão, a sua conta digital sem tarifa, sem anuidade. O cartão chega pela bandeira Mastercard com a tecnologia contactless por aproximação e o cartão você pode usar ele em qualquer lugar, com chip ou por aproximação, tá certo? Ele vem nesta cor, nesta versão aqui que vocês estão vendo, porém você pode também escolher outros cartões através da BV Financeira, sendo os cartões Mastercard Internacional, Gold e Platinum ou Visa Internacional, Gold e Platinum ou o Elo Grafite. Você escolhe junto a BV Financeira e todos os cartões, eles são contemplados junto ao Banco Digital. Você vai ter lá todos os cartões junto à sua carteira digital do Banco BV, tá certo? Bem, vamos conhecer o Banco por dentro, o aplicativo, a interface de como que é neste momento o Banco Digital. Lembrando que o dinheiro você pode colocar lá em Guardar Dinheiro e render 100% CDI, mas eu vou chegar até esta posição para vocês. O cartão ele chega neste envelope, ele vem assim e você pode baixar o aplicativo na Google Play ou na Apple Pay, tá certo? Vamos então conhecer o aplicativo da BV Banco. Bem gente, atrás do cartão aparece o número do cartão, validade, código, caixa 24 horas, o Cirrus. Você pode usar o cartão fora do Brasil também, tá bom? Na tela principal vocês estão vendo aí a opção Exibir Saldo, Seu Dinheiro Guardado, Suas Contas em Maio, porque eu estou em Maio, quando virar o mês vai estar em Junho, tá bom? Então quando vocês estiverem o vídeo, vocês vão estar vendo o mês de Junho, tá certo? Na opção Pix, você pode cadastrar então a chave Pix através do seu telefone celular, por e-mail, do CPF ou chaves aleatórias, além do CNPJ também, conforme vocês estão vendo aí na tela do vídeo. Em Meus Cartões, você vai ver todos os cartões que você tem, sendo débito, crédito, outras bandeiras, tá certo? E você está vendo aí que ele está bloqueado, basta clicar em Desbloquear, digitar sua senha de 4 dígitos e em seguida você está vendo que o cartão aparece que estava em produção, a caminho e o seu cartão chegou. Recebeu o cartão, você vai colocar Recebeu o Cartão, vai clicar então na opção Desbloquear Cartão e depois em seguida digitar sua senha de 4 dígitos que você já cadastrou, tá bom? Se não, vai ficar o cartão bloqueado, ok? Feito isso, o cartão vai aparecer então para vocês totalmente direitinho, com limite e tudo mais. Você tem a opção de consultar os extratos, entrada, tudo, saída, agendamento, então você tem todos os dados aí, aqui no consulta extrato da BV Banco, tá? Depositar dinheiro, você tem a opção aí de pagar por QR Code através do Pix ou através por TED e DOC, tá certo? Já na opção Fazer Transferência, você pode transferir para qualquer banco via TED também ou via Pix. Pagar contas, você pode pagar contas via Pix ou boletos através de código de barras também, tá certo? Organizar contas, você vai ter aí a opção do DDA, débito direto autorizado e acompanhar todos os boletos que vão gerar em seu CPF através da conta da BV Financeira e de outros bancos. Então, por exemplo, se você tem conta em um outro banco e esse banco gerou um boleto, vai aparecer para você aqui no DDA. Se você tem uma conta de uma fintech e gerou o boleto, vai aparecer para você aqui. Se tem outros cartões de outras instituições, vai aparecer aqui o boleto para você também pagar, tá bom? Finançamento de veículo, você pode financiar aqui e pagar em até 5 anos o parcelamento do seu veículo junto à BV Financeira. Simulação, pode ser que eles peçam entrada ou não para você, vai depender do seu score, do seu relacionamento com a instituição, tá bom? Guardar dinheiro, aqui o seu dinheiro vai render 100% de CDI. O primeiro depósito tem que ser a partir de R$100,00. Depois você pode colocar outros valores de depósito, tá bom? Sendo que o primeiro tem que ser de R$100,00. Todo valor rende 100% de CDI com liquidez diária, tá certo? E na opção ajuda, você vai ver, falar com o chat 24 horas, mande um e-mail ou ligue para a gente, tá certo? Então, esses são os dados da conta digital da BV Banco, onde não tem tarifa, não tem anuidade para este cartão aprovado pelo Banco Digital BV. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. Se você pediu os cartões que eu acabei de falar pela financeira BV, o Mastercard Gold, o Platinum, o Grafite, o Visa Platinum, o Visa Gold, internacional, pela BV financeira, pode ser que você pague anuidade, tá bom? Então, sempre que for pedir os cartões da BV, acompanhe e verifique se não tem anuidade. Neste caso que eu estou falando, conforme eu estou mostrando para vocês, na tela do vídeo, possui anuidade. Além do cartão do Banco Digital, eles trabalham com os cartões que eu acabei de falar. Eles trabalham com a bandeira Elo, mais Elo Grafite, Visa Internacional, Gold e Platinum, Mastercard Internacional, Gold e Platinum, além dos cartões DOTS, pela bandeira Mastercard e Visa Internacional e Platinum, tá? Então, verifique as anuidades quando for solicitar os cartões. Se você pegar uma campanha, uma promoção que não tem anuidade, legal, vai aparecer na sua conta digital da BV. Mas, neste momento, esses cartões que eu estou falando junto ao site www.bv.com.br barra cartão, nesse site mostra anuidade no dia 31 de maio de 2021, tá certo? Já a conta digital e os cartões do Banco Digital não tem anuidade, tá ok? Pessoal, tá aí pra vocês a novidade do Banco Digital BV, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda sendo aprovada, galera, em massa, hein? Aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.